Você tem o gosto do mais puro vinho Contém em seu corpo o gosto do mais puro amor Seu gostinho tão meigo me lembra a doçura serena de um favo de mel Em seus olhos eu via a cor no infinito do céu Por você sou capaz de pedir mil vezes perdão O que fiz com você não é certo, mas volte amor Essa insegurança que atravessa seus olhos prometo que vou dar um fim Pois eu vejo em sua boca a minha boca provando de mim Eu queria saber se você me entende e volta pra mim Pra trazer alegria ao coração que não fiz sentir Te prometo que outra mulher em nossas vidas nunca mais Só agora é que eu senti a dor que a sua ausência me traz Por você sou capaz de pedir mil vezes perdão O que fiz com você não é certo, mas volte amor Essa insegurança que atravessa seus olhos prometo que vou dar um fim Pois eu vejo em sua boca a minha boca provando de mim Eu queria saber se você me entende e volta pra mim Pra trazer alegria ao coração que não fiz sentir E prometo que outra mulher em nossas vidas nunca mais Só agora é que eu senti a dor que a sua ausência me traz Só agora é que eu senti a dor que a sua ausência me traz Só agora é que eu senti a dor que a sua ausência me traz Só agora é que eu senti a dor que a sua ausência me traz felt assim É que eu senti a dor que a sua ausência me traz